Agora que eu quero... O marido vai revelar pra esposa o segredo. Porque você tem que falar, porque a gente mora junto. Por que você não chegou em mim e conversou? Pode revelar o segredo pra tua mulher. Pode revelar. Pode, André. Vou te falar, naquele tempo que eu ia pros encontros. Sim, que você falava que ia pros encontros de carro. Como assim você não tava indo pra encontros? Eu tava indo pra casa da minha ex. Oi? Isso. Não, você tá brincando com a minha ex? Você tá me achando com cara de idiota? Eu não tô achando, não. Tô falando a real. Você me deixa em casa, fazendo as coisas pra ir atrás da sua ex. Isso. E as coisinhas que eu parei de comprar, foi por causa disso também. Ah, por causa da sua ex. Ela engravidou e teve um filho. Como assim ela engravidou? Você falou pra mim que não queria ser pai. Ele engravidou, não. Eu tô há dois anos. Mas acho que ele me esperava, né? Eu tô há dois anos pra engravidar. Eu tô há dois anos pra engravidar. Eu tô há dois anos pra engravidar. Mas eu tô pagando pensão. Eu não posso fazer nada. Eu tô pagando pensão. Ah, você tem que pagar pensão agora. Eu tenho que cortar os gastos. Ah, e eu que fico no prejuízo. Eu que fico no prejuízo. Eu expliquei. Tô pagando pensão. Você não ficou no prejuízo. Eu tô há dois anos, mano, tentando engravidar. Você tá vendo, Jô, o que a gente passa? Dois anos com o cara pra fazer isso. Eu acho que ele também não queria ser pai. É que ele teve lá um... Aconteceu? Sim, mas sempre... Teve um flashback lá com a ex. Não, é da Kex dele. Você é tão... Você é vergonha. Eu tô chateando. Você ficou muito chateado. Você deve ter ficado muito chateado. Você deve ter ficado muito chateado. Você vai conversar com ele. Calma, calma.